Você, mulher, tem medo de correr sozinha? Então vem que hoje a gente vai te mostrar como fazer isso de um jeito seguro e mais legal. Muitas mulheres me dizem que gostariam de correr na rua, mas têm medo de sofrer alguma violência. E elas têm razão. Segundo pesquisas, 69% delas já receberam olhares ou cantadas em deslocamento pelas ruas. Difícil ser mulher, né, Krika? Muito difícil, todos os dias. Krika é treinadora de corrida, corredora há mais de 10 anos e está agora estreando no mundo do triatlon. Você já viveu algum tipo de situação desconfortável, mana? Nath, já vivi muitas, diversas, porque eu corro há mais de 10 anos e assim, eu tenho muitas alunas que já sofreram isso. Sofrem diariamente em cada treino e amigas também próximas, até assalto. Então é bem difícil, bem complicado ser mulher e esportista também. Você pode dar um exemplo de alguma coisa que aconteceu com você? Olha, comigo eu já senti que fui meio perseguida, assim, saindo do parque. Foi uma situação bem ruim e aí eu acabei escondendo tudo, assim, celular. Coloquei num lugar onde eu não fico exposto ali e tal. E aí acabei subindo a rua e procurei um lugar onde tinha mais gente, sabe? Tentei evitar não estar muito sozinha pra não... E aí ficava olhando pra trás com aquele medo, mas aí não aconteceu nada, graças a Deus. Mas já passei por isso já. É, mas é o tipo de coisa que você não quer viver quando você só quer treinar, né? Você só quer ir lá fazer a sua corrida. Eu também já vivi uma situação mega desconfortável, eu estava num interior, assim, num lugar bem rural. E eu saí pra correr na estrada, passou um motoqueiro me olhando muito e pouco tempo depois tinha uma curva, assim. Mano, não pensei duas vezes, no que ele sumiu da curva eu virei e voltei. Porque eu falei, e se esse homem estiver me esperando ali atrás da curva, vai saber. Exatamente, a gente tem que ficar ligada o tempo todo. A gente tem que ficar ligada o tempo todo e é por isso que muitas mulheres acabam mudando o próprio comportamento em pleno 2023. Não é o ideal, mas é uma forma da gente se proteger, né? Então vamos compartilhar algumas dicas de segurança? Vamos. Eu acho que vestimento é muito importante. Quando a gente vai sair pra correr à noite, isso não só pras mulheres, pra geral mesmo, escolher roupas claras, eu procuro estar com, sei lá, uma camisetinha verde-água ou uma camiseta branca. Com uma cor que reflete. É, pra me ver, pra pessoa me ver, por segurança no trânsito mesmo, procurar correr do lado contrário, né, da via, o lado da mão contrária dos carros, pros carros te verem, você vê os carros. Evitar lugares, assim, muito desertos, isso na parte da noite. E aí na parte da manhã, eu acho que quando a gente tá se locomovendo sozinha, procurar em lugares como parques, por exemplo, Minhocão, tem vários parques em São Paulo. E se tiver dificuldade de correr sozinha e tiver medo, procurar uma amiga, dar uma estimulada em outras amigas também pra fazer um time aí correr juntas, marcar um horário, vai uma, duas. E aí, eu acho, quanto mais estimular outras amigas a correrem juntos, melhor, né? Se não puder, tentar procurar um lugar fechado, como parque, ou então escolher um ambiente que seja mais seguro, mas não desistir. Não desistir de correr. Não desistir. Ir pra cima, é. Essa questão da companhia é super legal, né? Porque além de motivar, passa mais segurança, tanto pra uma quanto pra outra. E aí a gente consegue o quê? Se concentrar no próprio treino. Você sabe que eu não gosto muito de correr à noite, eu confesso. Não gosto, não só pela segurança, mas também por não enxergar direito o chão, assim, onde eu tô pisando, e aí eu tenho medo de cair e tal. E quanto a lugares ermos, tem uma pesquisa também que fala que o maior caso, o maior número de agressões, assédio, acontecem em estacionamentos e banheiros públicos. Então, assim, banheiro de shopping, banheiro de rodoviária e estacionamento, assim, de supermercado, são os lugares onde os agressores mais atacam as mulheres. Então, eu, pelo menos quando estou correndo, evito passar muito. Se eu vejo que tem, eu vou pro outro lado da calçada, sabe? Além disso, uma dica que eu dou é não andar muito distraída. Então, assim, eu gosto de correr com música, mas quando eu tô sozinha e quando eu tô correndo pela rua, eu vou ou com um fone ou eu vou com a música bem baixinha. Pra além de ouvir os carros, ouvir também qualquer tipo de aceno ou assédio. Sim. É, eu acho que isso também, eu como pedalo também, isso vem muito da bike, da gente aprender com mulher a se impor nas ruas, sinalizar e tal, e se mostrar ali fazendo parte de onde você tá, fazendo parte daquela via, fazendo parte daquela calçada onde você tá passando, pras pessoas te enxergarem. Porque aí, se acontecer alguma coisa, as pessoas estão te vendo, sabe? Sim. Isso é uma dica legal também. Você tá procurando, por exemplo, tô numa rua, de um lado tem mais bares, mais coisas acontecendo, eu vou correr naquela avenida daquele lado ali, porque do outro lado pode acontecer alguma coisa, porque até assédio, que é a parte horrível, chata. Outra dica muito legal é levar um documento, pode ser um xerox, por exemplo, eu tenho uma cópia autenticada, pra ali não derreter o meu documento com suor, eu fiz uma cópia e eu levo sempre no bolso ou na pochete. Mesmo sendo homem ou mulher, se você passa mal, você tem ali alguma coisa te identificando, né? Então eu acho importante levar documento. Sim. Eu uso muito aqueles shortinhos de compressão, então cabe certinho. É o celular de um lado, que ele fica bem assim, quase não dá pra ver. Aí é uma garrafinha de água do outro e desse lado o RG com outra capinha, eu faço a mesma coisa, eu coloco uma capinha pra proteger mesmo do suor. E aí também eu já ouvi falar sobre pulseira de identificação, um convênio, porque de repente você tá sozinha na rua, você passa mal e aí tem algum contato, que a pessoa pode entrar e avisar se aconteceu alguma coisa com você, isso é bem interessante também. Isso é muito legal e o celular também é importante, né? Porque se você acontece de ter que entrar em algum lugar e pedir ajuda, você tem como chamar socorro, né? Sim, e o celular é bom não ficar muito em evidência. Exposto, sim. Fica protegido ali até pra não ser um motivo de ataque, né? E é aquilo, né, mana? Você não pode ficar vacilando, infelizmente. Aquela selfinha básica lá pós-treino, a gente tira dentro do parque, né? É isso. Mas não deixar de treinar, eu acho que o mais importante é isso. Não pode deixar de treinar. É óbvio que isso daqui são dicas, são soluções paliativas, né? A solução mesmo pro problema é uma coisa mais estrutural, todo mundo fazendo parte, melhorando a segurança pra todos. Mas, de novo, ser mulher em 2023 é isso. A gente não pode se oprimir, a gente não pode deixar de fazer o que a gente gosta de fazer por medo. A gente não pode se deixar paralisar. E vamos fazer aumentar essa porcentagem aí. É isso. E mais mulheres correndo, treinando e se sentindo livres pra fazer o que quiser. Quanto mais mulher correndo, melhor. Tem uma dica também que é um truque, mas que pra mim funciona. Que é o quê? Você falou de ocupar o seu espaço. Então, você tá vendo um cara estranho e você se sente meio com medo, assim, sabe o que eu faço? Eu me encaro bem e falo, bom dia, do tipo, estou vendo você. Eu consigo te reconhecer se alguma coisa acontecer comigo. E quando você fala bom dia, você já meio que, a pessoa já, é, você mostra que você não tá com medo da pessoa, sabe? Você ocupa ali o seu espaço. Tipo, eu tô te vendo, ó. Eu tô aqui, tô te vendo, as pessoas tão vendo a gente e tá tudo certo aqui, tô no meu lugar, né? É isso, eu te respeito e você me respeite também, sabe? Então, é tipo, botar uma banca ali, bom dia. Igual no pedal ali, você se impor na via e olhar nos olhos do motorista, ó, eu tô aqui, eu tô te vendo, você tá me vendo, né? Ótimo. Tá tudo ótimo. Cada um no seu, se organizar direitinho, todo mundo. Todo mundo pedala e se locomove. Faz seu corre. Exato. Você tem alguma dica de segurança pra compartilhar? Conta aqui nos comentários. Aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Crica, obrigada! Eu te agradeço. Adorei essa ideia. Tô sempre acompanhando. E vamos correr, mulherada? Vamos correr. Eu adoro te encontrar nos corres por aí. Aquele toquinho na mão, né? A gente passa e... Uma dá energia pra outra. Cada um faz seu treino, muito legal. É isso aí, em segurança. Obrigada. Muito bom, obrigada eu.